Um e dois e três O menino lindo não nasceu para fazer mal Menino cresceu, já foi à escola de sacola Um e dois e três, já sabe ler, sabe contar Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar Marigado guardar, já vai labrar e semear Um e dois e três, era uma vez um soldadinho De chumbo não era como era o soldadinho Menino cresceu, mas não colheu de semear Os senhores da terra o mandam para a guerra morrer ou matar Mas o soldadinho percebeu que esses senhores Mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor Soldadinho lindo, és também trabalhador Viras a espingarda contra o teu explorador Um e dois e três, era uma vez um soldadinho De chumbo não era como era o soldadinho Dançamos, meninos, a roda no zeiral Que os nossos soldados libertaram Portugal Soldadinho lindo, és o rei da nossa terra Vais lutar agora para acabar com essa guerra Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo E contigo vamos construir um mundo novo Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo E contigo vamos construir um mundo novo